Olá galera, tudo bem? Hoje nós estamos no 14º dia de vida e hoje o tema do vídeo é meus produtos queridinhos, então eu vou mostrar pra vocês algum. Eu tô usando agora direto e reto por causa de umas manchas que apareceram na testa, um protetor solar facial Fator 30 da Sun Eyes, é um produtinho do Avon. Gente, eu não achei caro, foi super baratinho, foi em torno de 30 reais e é somente pro rosto e tem o outro que é pro corpo que eu não tô usando tanto. No dia a dia também eu tô usando esse Ideal Face Baby Queen do Avon, ele tem... é base de beleza e ele faz... tem 10 utilidades em um único produto. Na caixinha dele tem várias coisas, ele é bom pra pele, hidrata a pele e cobre imperfeições. Bom, eu tô amando esse Baby Queen, é tudo de bom. Eu não lembro quanto que eu paguei nele, sei que é do Avon também. O batom do momento é esse batom fosco líquido da Queen, eu não sei a cor dele, eu não sei dizer pra vocês qual é o número da cor dele, eu acho que é o número 41. É um vinho lindo e maravilhoso. Já usei umas 4, 5 makes. Aí eu tô usando esse lápis de sombrancelha da marca Cosmetic, ele é meio marrom. Essa marca Cosmetic é uma marca de maquiagem da empresa Faber-Castell, que fabrica lápis de cor. Eu tenho também o lápis preto da Cosmetic, também tô usando muito. A minha amada caneta delineadora da Vult. Ó a borboletinha. Tudo de bom, desculpa. Aí eu tô usando essa máscara do Avon, que é a Big Illumination, que é feita de boneca. É bem interessante, o passador dela é bem gordinho, você tem que passar fazendo movimentos circulares, mas fica super lindo o cílio, fica parecendo cílio postiço. Eu comprei esse kit de sombrancelha da Fenza. Vem a sombra um tom terroso e um tom terroso mais vivo. E o pincelzinho, eu tô usando sempre ele pra estar retocando a sombrancelha assim, quando eu passo a base. Eu comprei essa paleta da Luziance. É uma paneta de sombra fosca colorida. Eu tô usando bastante ela. O beijinho dela já tá meio estragadinho. O cordão rosinha dela não pegou muito bem, mas eu achei bem interessante. Essa paletinha eu lembro que foi R$15,50. E tem essa outra amada e maravilhosa, que é a Mega Nude. Também é da Luziane. São todas as sombras foscas. Essa aqui eu fiz uma maquiagem específica dessa paleta, mas eu já andei usando ela pra outras maquiagens. Eu gostei bastante dessa maquiagem. Ela solta e pega bem. Bom, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, cliquem em curtir pra mim. Beijo, até amanhã!